Fala galera, beleza? Tô passando uma dica pra vocês aqui, gente Se você tiver com aquela famosa diarreia Aquela fininha, aquela famosa Caganeira, tá gente? Infelizmente Não importa se você é bonito, se você é feio Se você é gosto, se você é magro Rico ou pobre, sempre vai Acontecer isso, ninguém tá livre Dessa diarreia, tá? Então se você Tá passando por isso, conforme eu Estava passando há uns 3 dias atrás Compre, gente, esse remédio aqui, ó Florax SM, certo? É tomar E ficar livre Dessa diarreia, tá gente? Então se você Tá passando por essa situação, tomou algum tipo de remédio Não solucionou seu problema Compre esse remédiozinho aqui, ó Cara, esse remédio é milagroso Muito top mesmo, tomei e graças a Deus Já tô 100% Bom, tá gente? Então vamos lá Aqui, ó Suspensão, uso oral Uso adulto, tá gente? Aqui tá mostrando Aqui a forma que ele vai reagir Da sua barriga, do seu estômago Certo? Aqui, ó Agite antes de usar Você vai agitar o frasquinho Antes de você usar E aqui, ó Pronto para uso Praticidade Não contém glúteos Não contém soja Não contém lactose, tá gente? E aqui, ó Contém 5 Frascos De 5 ml, tá gente? Então, cara, tomei e graças a Deus fiquei bom Inclusive vou deixar aqui o link do vídeo que eu tenho aqui no canal Remédio caseiro Que também é muito bom Caso você fez o remédio caseiro e não se viu Compre esse aqui Que com certeza vai dar certo para você, certo? Aqui, gente, ó Ele vem em 5 frasquinhos No caso tem um ali no Aqui na mesa aqui tem um Eu tomei 2, gente Aqui, ó São de 12 em 12 horas Você vai tomar um frasquinho desse aqui Ele vem um pouquinho só Eu tomei 2 Já fiquei bom Graças a Deus E o terceiro eu tomei só para tomar mesmo Para dar aquela Fortalecida, certo? Mas tomei 2 Já fiquei 100% Show de bola, certo? Aqui, ó Ele vem em essa quantidadezinha aqui Você vai agitar antes Você vai agitar antes E vai ingerir Essa quantidade toda, tá, gente? E com certeza aí E com a ajuda de Deus Fé em Deus Você vai ficar curado, tá? Beleza? Então se você estiver Na situação que eu estava passando Tomou algum tipo de remédio E não resolveu o seu problema Que é essa caganeira, né? Infelizmente Compre esse remédiozinho aqui Que com certeza Vai resolver o seu problema Beleza? Então se você gostou do vídeo A dica foi essa Caso você queira comprar Beleza? Caso você não queira comprar também Beleza, tá? Mas caso você queira comprar Teste aí Se der certo Volta aqui embaixo no vídeo Nos comentários Comente se deu certo ou não E é isso aí Beleza? Um abraço para vocês E fui! E aí E aí